Fala turma, tudo bom? Eu vou mexer finalmente nessa televisão aqui, LG Não é uma televisão recente, que eu mexi recente, mas eu quero fazer umas revisões Quero aproveitar que eu vou ter que mexer nos botões Lembra que eu mencionei que os botões estavam ruins e tal, até pra doação Mas eu acabei ficando com ela Vou acabar ficando com ela mesmo, nem cheguei a anunciar nem nada, só fiz a doação aqui Mas eu vou ficar com ela Então, eu vou fazer o botão, vou mexer no botão, né, coisa que eu já ia mexer Ele até funciona, mas ele tá um pouquinho atrapalhado Menu, tá funcionando Audio e vídeo De vez em quando ele dá umas atrapalhadas Então, pra deixar a televisão certinha, eu vou trocar os botões E eu também quero mexer, quero fazer uma revisão Eu não lembro o que mais que eu fiz nessa TV, que também não faz tão pouco tempo Mas eu andei reparando que ela tem um... ela forma uns desenhos No domingo eu tava assistindo a TV E eu reparei que ela tem uns desenhos aqui assim, ó, na tela Às vezes ela aparece Agora até que não dá pra ver tanto Mas é bem típico de filtragem do RGB Ela parece uns desenhos aqui do lado, assim, ó Bem sutil, mas às vezes aparece Tem um vídeo do Mamitsubishi Que eu fiz destruindo essa televisão, né Que a gente substituiu o capacitor de 180 Foi diminuindo, diminuindo Ó, aqui dá pra ver bem os desenhos, tá vendo? Esses desenhos aqui é da televisão, né? Da filmagem não E eu quero ver se vai resolver esse problema Porque isso aqui pode ser realmente alguma interferência Do circuito da TV, num outro circuito da TV Às vezes ele não tem... É uma blindagem, ou não tem blindagem o suficiente Pode dar uma interferência Mas também pode ser do 180 Então eu não lembro se eu troquei ou não Eu vou fazer a substituição Eu troquei alguns capacitores de tensão maior E é capaz que eu tenha trocado esse também A gente pode até tentar aumentar esse capacitor Pra ver se resolve esse problema Mas enfim, é isso aí Eu queria basicamente ver os botões desse capacitor aqui E fazer uma limpeza Uma limpeza de novo, né? Porque eu acabei deixando ela junto com as televisões pra conserto aqui Ela acabou me se misturando lá, eu não reparei E sujou um pouquinho, pouca coisa, né? E também dá uma revisão da limpeza da placa Quero ver... Eu lembro que ela tava bem limpinha, né? Mas eu quero ver se eu faço uma limpeza mais hardcore Ou como é que ela tá por dentro Também quero tirar umas fotos pra fazer o inventário dessa TV Então tem bastante coisinha aqui pra mexer nessa TV aqui Ah, eu queria também dar uma olhada na convergência Tá vendo que a convergência tá meio fora? O problema é que aqui no centro a convergência tá ok E essas televisões aqui mais modernas A convergência geralmente se faz na tela inteira, né? Você não tem como se ajustar só as beiradas Mas vamos ver como é que vai dar pra fazer o ajuste Se dá pra melhorar isso aqui ou não Como é que é a convergência dela, né? Então, turma, vamos lá Vamos abrir e vamos começar aí Bom, então Tá aí, ó Eu fiz as modificações que eu falei, né? Começando aqui pela convergência Não ficou perfeitamente Até mesmo porque tem limitações tecnológicas, né? Não vai conseguir uma imagem 100% perfeita Mas ficou bem melhor Já não tem aquele incômodo aqui Parei que embaçou aí, ó Pra gente ver alguma coisinha Mas é bem... Pra dizer a verdade A olho nu é bem mais difícil de ver Que é de celular Vendo de pertinho Aparece mais Os botões eu fiz a troca também Agora tá funcionando direitinho Vou até mexer aqui na imagem, ó Brilho Começar com o brilho Veio pro brilho Só pra gente dar uma olhadinha, né? Aí os botões estão funcionando direitinho Eu vou tirar a cor Vou pôr no 75 aqui Vou tirar a cor Pra que a gente consegue ver melhor a convergência Aí, ó Deixa eu ver até se eu ponho um outro vídeo aqui Que vídeo que pode ser É difícil um vídeo que não leva copyright A televisão tá bem focadinha Pode ser aqui mesmo A televisão tá bem focada Cores boas Brilho bom Eu tô achando ela um pouquinho verde Um pouquinho esverdeada É, mas ela não tem No hardware dela não dá pra mexer Tem que mexer pelo Ó como ficou boa a convergência Tem que ser pelo menu de serviço, né? Eu tentei Essas daqui Essas listrinhas Que eu achei que era Filtragem do 180 Eu até cheguei a trocar O capacitor já tinha trocado Só que Eram de 10x250, né? Que o original é 10x250 mesmo Mas eu coloquei um de 33x250 Não surtiu efeito algum Eu fiz a troca também De algum De dois capacitorzinhos De De filtragem Um de 1000 aqui Por 25 Os capacitorzinhos estão bons As televisão não é tão antiga É, os capacitorzinhos aguentam bem, né? Deve ser aí do final da década de 90 O tubinho da LG Mas é isso aí Eu já tinha trocado outros capacitores aí Fiz só mais uma revisãozinha geral Fiz uma limpeza também Tava ok E tá aí, né? Eu acho que O que a gente podia fazer nessa TV Era isso Vou dar por finalizado Pode até tentar testar o áudio aqui Mas eu acho que o texto offline Não tem Muito o que fazer Então A bateria aqui já tá no final Então é isso Fica aí essa revisão rápida Um videozinho rápido aí Espero que vocês tenham gostado Bom, então E a segunda televisão aqui Que a gente vai fazer uma revisão Acredito que seja bem rápida É nessa Samsung Televisãozinha Samsung Inclusive muito parecida com a Que o 8bitguy, né? Aquele youtuber Americano de computação usa Se não for o mesmo modelo, viu? Mas enfim Essa televisão aqui foi uma das primeiras Que eu fiz vídeo aqui no canal Era a primeira do Destruir a sua televisão pelo bem da ciência, né? Eu fiz uns experimentos aqui com a defletora Invertir a tela Vou deixar o link aí embaixo Na descrição Mas foi bastante tempo Que eu não ligo Eu vou ligar essa TV Eu acredito que esteja funcionando E se estiver funcionando Eu vou Aí a gente coloca um videozinho nela Pra ver Isso Tá Ah, tá Ela tem um Isso aqui é um Na verdade é um mau contato No soquete Agora eu tô lembrando Ela tem esse Probleminha de mau contato No soquete Eu já tentei tirar Não vai de jeito nenhum Teria que trocar Eu acho que é soquete Mas tudo bem Tá Tá meio esquisita, né? Tem algumas soldas frias Eu vou fazer Eu vou Vamos ver como é que tá a limpeza E Vou desligar aqui Eu vou fazer o Inventário Inventário Bateria fraca Eu vou fazer o inventário dela Então Só concluindo aqui É Eu vou fazer o inventário Dessa TV aqui Tirar umas fotos Ver como é que tá a limpeza E fazer uma Verificação na solda dela Só vamos ver aqui o modelinho É CN3338V Tá embaçado pra caramba Bom Deixa eu abrir ela aqui Boa Até que não tem tanta sujeira assim, né? Por ter ficado parada Tanto tempo Mas eu vou limpar um pouquinho Os fios aqui Antes de tirar as fotos É uma televisão já bem Razoavelmente moderna Aí Moderna aí Da década de 90 Pra Na metade pra cima, né? E Aqui tá a placa de Do cinescópio Tô tá pensando Talvez às vezes Seja até nesses capacitores Aqui, ó De filtro Tem dois capacitores Com tensões aqui De 250V Porque assim Solda fria Olhando não tem Solda fria, né? Claro que Só a olho nu É um pouco difícil Tem que Eu vou pegar Eu vou pegar a minha Eu tenho uma lupa aí Que eu dou uma olhada Mas Nesses Talvez Dê uma ressolda Aqui nesses Contatos De Que esquentam mais, né? De maior potência Mas Enfim, né? Tá aí Até que não tá ruim, não Fazer uma limpeza Bem básica E vai ser bem tranquilo Aí a gente Faz um teste Com ela final Bom, tá aí, turma Finalizei aí A televisão Eu acabei não mostrando Muita coisa Porque ela já tava Bem limpinha, né? Eu só Refiz algumas Soldas, né? Agora não tá mais Com aquele Probleminha lá Que a gente dava Uma batidinha E ela Desligava, né? Agora já tá boa Aquele problema Daquele repuxado Verde Eu fiz A substituição De Dois capacitores De Filtragem Do 180 A princípio Resolveu Tá meio Fora de foco Mas assim Em princípio Resolveu Eu já fiz um teste Daqui Geralmente Quando ligava E desligava Que voltava Esse problema, né? Eu já tô testando Ela há bastante tempo Pelo menos Uma hora e meia Aí, duas horas E até o momento O problema não voltou Eu vou ainda Dar mais um teste Mas eu acho que já dá Pra dar como resolvida Essa televisão Aqui, ó É uma televisão Ela tem Ela tem Entradas de RCA Na frente e atrás Ela tem saída Também de áudio e vídeo E uma coisa curiosa É que essa televisão Ela tem jack De fone de ouvido Até pra ver a orelha Aqui, um desenho De uma orelha É um jack de fone de ouvido Bem interessante É poucas televisões Que tem esse recurso É um recurso Bastante curioso, né? Mas é isso aí, turma Eu acho que Eu acho que Deixa eu tentar fazer Antes de Encerrar o vídeo Essa televisão aqui Ela é compatível com NTSC e Pau N Eu acho que Esse aparelho aqui Dá pra gente fazer um Um teste nisso Aqui, ó Pau M Pau N Ih, não funcionou não, hein? NTSC e M J Pau M Hum, eu esperava que funcionasse Bom, tudo bem A gente não vai usar em pau N mesmo, né? Não vou mexer nisso agora, não Nem sei por que Que ela não tá Ela diz que é compatível, né? Bom Ela tem o cristalzinho, né? Deveria funcionar Bom, vai saber, né? Às vezes ela É, não Aqui atrás ela fala que é compatível Deveria ser compatível Mas enfim Por esse vídeo Eu vou ficar devendo esse pau N Vamos ficar só com pau N mesmo Tá bem Bem legal a televisão Então é isso aí, né, pessoal? Eu já mostrei Deixa eu só terminar Só pra terminar o design aqui dela Ela é daquele design Que tem o É mais dos anos 2000, né? Algumas televisões de tela plana Aí também Elas tinham esse design aqui, ó Mas é isso aí, turma Vamos lá, né? Então Obrigado aí por ter assistido Até o próximo vídeo E digam aí o que vocês acharam Valeu, pessoal Obrigadão, hein? Até aí Tchau, tchau Tchau, tchau